Olá vereadora Adriana Ramalho, eu estou fazendo esse vídeo para dar a vossa excelência um feliz ano novo. Eu quero agradecer aí ao suporte que você deu para nós na questão da segurança pública quando você foi presidente. Mas tem um detalhe, nobre vereadora, que não tem como não falar. Com todo respeito a vossa excelência, com todo respeito a sua dignidade, mas eu sou obrigado a falar que você não respondeu a mais de 50 encaminhamentos feitos por mim ao seu gabinete. Não estou culpando você, mas está comprovado que os seus assessores não estão fazendo o que deve ser feito. De qualquer forma, eu não tenho nenhuma reclamação, exceto essa, para que você registre esse momento. Mas também dizer, nobre vereadora, que nós vamos mandar um encaminhamento para que vossa excelência reduza, pela metade, os assessores do seu gabinete. Por que eu estou fazendo esse vídeo e já antecipando esse pedido? Porque a vereadora Janaína Lima, o vereador Reginaldo Trípoli, o vereador Fernando Holliday e o vereador Fábio Riva, ele só tem praticamente metade da assessoria. Eles são praticamente 10% de todos os vereadores. E eles são a prova de que é possível fazer uma gestão com apenas a metade dos assessores da Câmara. Então vamos solicitar que vossa excelência também entre nessa luta para que se reduza pela metade e, consequentemente, os gastos da Câmara, devando dinheiro para obras, para serviços públicos, para o erário público, para o cidadão. Eu conto com a sua compreensão, eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua maturidade e conto com a sua sabedoria. Adriana, de coração, um feliz ano novo para vossa excelência. Conte comigo sempre.